Chama na bota, chama na pressão Se prepara a mulherada pra descer até o chão Chama na bota, chama no piseiro Aqui porra só presta fazendo o desnovelo O paredão ligado, as novinhas entram no fim A poeira levantando e a bebida dando frizz A mulherada louca fazendo piseiro Vem dançar com a galera no passinho que é ligeiro Joga água no terreiro, joga água no terreiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro Chama na bota, chama na pressão Se prepara a mulherada pra descer até o chão Chama na bota, chama no piseiro Aqui porra só presta fazendo o desnovelo O paredão ligado, as novinhas entram no fim A poeira levantando e a bebida dando frizz A mulherada louca fazendo piseiro Vem dançar com a galera no passinho que é ligeiro Joga água no terreiro, joga água no terreiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro Joga água no terreiro, joga água no terreiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro Joga água no terreiro, água no terreiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro Joga água no terreiro, joga água no terreiro Esse é o novo hit no passinho do piseiro